Música O serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho realizou hoje o curso de combate e prevenção de incêndios no hospital universitário. O técnico de segurança do SESMIT, Rogério Benedito Moreira, ministrou o curso para cerca de 30 servidores do hospital. No treinamento foram trabalhados conteúdos como a origem do fogo, formas de combate, equipe de evacuação e tipos de extintores. Esses temas foram apresentados por meio de aulas expositivas, de vídeos educativos e de demonstrações. O objetivo é orientar e capacitar servidores para prevenir e combater princípios de incêndio e assim atender a exigência do corpo de bombeiros, que determina que pelo menos 80% dos servidores da instituição tenham essa capacitação. O SESMIT vai realizar no mês de maio mais quatro cursos, dois na UEL, um no Hospital de Clínicas e outro na Clínica Odontológica Universitária. Música 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 Música